Você sabia que o capim gordura, aquele que o cavalo come, que vaca come, ele é remédio? Pois é, ele é um poderoso anti-inflamatório, que é isso aqui, olha. Esse capim aqui, ó. Para fazer banhos, artrite, artrose, reumatismo, dores nas juntas, fazer banhos quentes, é um poderoso anti-inflamatório e pode tomar o chá dele também, que é ótimo para agir como anti-inflamatório natural. Está vendo? Como a natureza está aí e tem um monte de coisa que você não sabe para que serve, para fazer o chá é só você pegar um bom punhado, um punhado grande, isso aqui, mais ou menos assim, ó. Ó, lavar bem, ferver em um litro de água e tomar uma xícara de chá quatro vezes por dia. E você também pode pegar um bom punhado disso aqui, pode ser até o dobro dessa quantidade, ferver em dois litros de água e fazer compressas bem quente, local das dores, três vezes por dia. Olha, está aí, ó, aquilo que você pensa que cavalo come, vaca come, cabra come. Ele também é remédio. E aqui, ó, eu estava bem aqui, perto. Está vendo como é que a natureza é rica, gente? Isso aqui é um pé que chama rubi. Só para que serve o rubi, ele é ótimo para o fígado, para o estômago, para desintoxicar, entendeu? Essas folhinhas aqui, ó, isso aqui é nativo. Está vendo que eu acredito muito no poder da natureza. Ela pode fazer muito por você, só usar de forma controlada e com responsabilidade. Um abraço a todos.